Vamos dar uma olhada aqui então sobre o empresário, cara, que falou que não era mais pra bolsonaristas comprarem na loja dele. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada e vamos ver o que aconteceu. E vamos ver o que aconteceu, tá? Eu tinha separado esse vídeo porque realmente eu acho esse vídeo aqui bem legal. Deixa eu só ver se o volume tá legal. Vamos ver se o volume não vai tá muito alto, tá? Olha só. Bolsonarista, pode comprar aí na sua loja? Cara, pra falar a verdade, pra ser sincero, pra ser sincero, se eu souber que o cara é bolsonarista, não. Não, não. Na minha loja, não. Na minha loja, não. Pra ser sincero, eu não gosto de bolsonarista. Eu não gosto. Eu posso passar perto do cara, falar um bom dia, um boa tarde, por educação. Mas eu não gosto de bolsonarista. Eu não gosto de bolsonarista. Pra ser sincero, eu não gosto. E outra, bolsonarista, esses caras que defendem um estrupador, que votam em um estrupador, votam em um assassino, votam em um ladrão, pra mim é... Peraí, o Bolsonaro é o estrupador de girafas, né? Qual que é o estrupador que ele tá falando? O Bolsonaro estuprou a girafa? Foi isso? Bolsonaro estuprou, peraí. Bolsonaro estuprou uma baleia, Bolsonaro estuprou a girafa, quem mais que o Bolsonaro estuprou? Eu não lembro. Estrupou, né? É igual. Não tem diferença. Então, eu vou colocar um bandido dentro da minha loja com dinheiro sujo na mão. Dinheiro sujo. Camargo que vota em um ladrão. Vota em um bandido. Vota em um estrupador de criança. Não. Caraca, estuprador de crianças? Caraca, pesadão. Dentro da minha loja não entra não. Então, eu não gosto de bolsonarista não. Eu falo um bom dia, um boa tarde, por educação, mas eu não gosto não. Então, bolsonarista na minha loja não compra não. Então, vamos lá. E agora nós temos o... Galera, nós temos agora o suposto follow-up, tá? Nesse caso, nesse caso, eu não consegui achar qual é a empresa do cara. Eu entrei nos comentários lá no Twitter e não consegui achar. Teve um outro caso lá da Bahia, de um cara que fez uma empresa de temperos. O cara tinha uma empresa... É na Bahia ou no Ceará? É lá pra cima. Ele tinha uma empresa de temperos e ele fez vídeo apostando com outro cara lá e ganhou a aposta e ficou rindo do cara e falou que era isso aí, faz o L. E o pessoal começou a boicotar pra caralho e o cara quebrou a empresa dele de temperos lá na Bahia. Essa eu vi que é quente. Essa aqui, eu não achei a empresa do cara. Se alguém achar, comenta aqui, tá? Mas a gente pode trazer o vídeo dos temperos? A gente pode trazer o vídeo daquela empresa dos temperos porque aquela lá eu sei que é real. Essa aqui pode ser que seja meme? Pode ser que seja meme, mas vamos lá. Vamos trocar ideia porque eu tenho algo a adicionar aqui ainda. Agora nós temos a parte 2 do vídeo. Hoje, eu estou fazendo esse vídeo, mas não é pra falar da minha loja. Não é pra falar da minha loja, porque é triste de ser isso. Praticamente, eu fali. Eu fali. Os bolsominions boicotaram a minha loja e eu não estou vendendo nada. Os bolsominions boicotaram a minha loja e eu não estou vendendo nada. Peraí, mas... E os outros 60 milhões de pessoas? E as 60 milhões de pessoas que votaram no Lula? Porque no momento que tu faz uma escolha dessas, tu está tirando a metade do público, mas a outra metade tem. É tipo a mulher. É tipo mulher. Mulher é uma rastraçada. Mulher, ela pega um filme. Lá tem um filme que é um filme feminista. E aí, sei lá, Capitã Marvel, não sei. E o pessoal falou assim, nossa, mas ninguém foi olhar o filme porque o filme é muito feminista. E aí, tá, mas metade da porra da população é mulher? Por que não tem pelo menos a metade do cinema cheio? Ou mulher só vai no cinema quando o homem paga pra elas irem no cinema? Sei lá, mas ok, vamos continuar aqui, senão daqui a pouco eu vou começar a falar de Marvel e eu vou proceder. Nada. Então, parabéns pra vocês, Bolsonaro. Parabéns. Eu não estou vendendo nada. O que vocês queriam, vocês conseguiram. Não estou vendendo nada. Vocês bancotou minha loja e pronto. Mas é que tá, né, irmão? É por isso que eu acho que essa historinha aqui tá meio mal contada. Eu acho que essa historinha aqui tá meio mal contada por essa questão. Tipo assim, o cara vem lá e fala assim, não, não quero que bolsominion, não quero que bolsonaristas comprem na minha loja. Show, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque eu fiz isso. Antes da primeira eleição do Bolsonaro, eu fiz isso na minha loja. Vocês lembram do vídeo que eu fiz? Computador do Bolsonaro. E a gente fez um computador do Bolsonaro, botou um adesivo na tampa lateral, full Bolsonaro, verde e amarelo. Não sei o que vocês lembram disso. Aí a gente falou, agora vamos ver o PC do PT. E aí a gente pegou, tinha uma caixa gigantona, tirou a caixa. E não tinha mais, porque já tinham roubado o PC. Eu fiz uma escolha, eu como empresário na época, eu fiz uma escolha. Eu fiz uma crítica ferrada em cima do Partido dos Trabalhadores. E eu paguei o preço por aquilo. Dois clientes meus ligaram e cancelaram o pedido. Dois clientes meus ligaram e cancelaram o pedido. Só que a quantidade de pedidos que eu ganhei foi muito maior do que os que eu perdi. Sacou qual é que era? Entendeu? Então eu não sei se esse cara falar assim, olha, o Bolsonaro, não quero que o Bolsominion se compre na minha loja, que o Bolsonaro isso se compre na minha loja, mas tem a metade da população ainda pra comprar. Sacou qual é que era? É tipo aqui no Rio Grande do Sul, tem muitas lojas dessas, que tem a Grêmio Mania e a Inter Mania, né? Que é o Grêmio Inter aqui, né? O Grenal, né? Então tem as lojas do Grêmio, que eliminam 50% da população, e tem as lojas do Inter, que eliminam 50% da população. Mas elas ainda têm 50% do público cativo. Esse cara não deveria estar quebrando a empresa dele porque ele liberou simplesmente 50% da população, tá ligado? Então me parece fake, tá? Mas se vocês deixarem comentários, deixarem likes aí, eu trago a empresa dos temperos, porque tem bem documentado, tem vídeo do cara, tem vídeo da aposta, tem tudo bem documentado sobre essa parada aí que deu, e o cara falou também super mal do Bolsonaro, e o pessoal começou a jogar os temperos, criou uma trend no Twitter, né? O pessoal jogando os temperos da empresa dele no lixo que ia comprar de outras empresas, e o cara sentou no patê, tá ligado? E o cara sentou no patê. Mas deixa um comentário aí, me ajudem a localizar quem é esse empresário, que empresa que é, de onde é que é, que a gente pega e faz um outro vídeo, ou deixa um comentário fixado aqui com a explicação aqui embaixo. Então localize pra mim, meus detetives particulares. Não remunerados. Detetives particulares não remunerados.